Falei para vocês, a minha estratégia para passar a meia é não tentar passar a chão. Quando eu não consigo pôr o ombro na cara, eu faço isso aqui. Certo? Agora, eu vou virar para vocês verem qual é o meu principal objetivo quando eu chego aqui. Eu seguro a calça, porque de vez em quando ele vai querer me bater para ir. Então, se ele fizer muita força para ir, eu empurro a perna dele para lá. Certo? Aí, o meu objetivo aqui, subir o quadril, subir o quadril, abriu. A pressão aqui é tão grande nos ombros e na cabeça, que ele abre. De novo? Me ajuda. Então, eu cheguei aqui, faço a pegada. Certo? Só para a hora que ele quiser bater, eu estou firme aqui. Certo? E aí, eu vou subindo. Subindo. Reparou que eu não levei o braço embaixo? Vou voltar. Quadril. Um. Tem que arrastar esse braço. Um. Os dois braços. Certo? Os dois braços. Opa! Olha a pressão que já está. Tirei. Voltei. Se eu quiser, agora aqui já dá para atacar uma finalização ou pegar as forças. Eu acho que agora deu para você entender, né? Que dá para passar a meia sem tentar passar. Agora você chega na meia e fica toda hora puxando a perna e entrava na perna. Em uma dessas puxadas, você desequilibra e ele te raspa. Entendeu? Sim. O segredo é esse. Dê a ele algo para se preocupar e ele vai esquecer as pernas. Aí você passa. Beleza? Se você quiser adquirir nosso curso de meia, é só chamar no zap ou entrar no link do site. Os.